A plataforma é subdividida em três grandes etapas. A plataforma tem o adquirir, o comprar e assim por diante. Tem o que a gente chama de acompanhar e tem o que a gente chama de conviver. A experiência do cliente, é claro que ela começa desde o prospect. Nós temos uma sinergia muito grande para a gente fazer todo esse processo com a mesma linguagem. Mas assim que o contrato é fechado, vamos dizer assim, a área de experiência do cliente começa a acompanhar isso ao longo de toda a trajetória. Teoricamente não tem fim, porque ele pode usar o mão na roda, por exemplo, o marketplace ou qualquer outra prestação de serviço específica. Quando ele quiser, ele pode usar. Quantos anos que ele mora já no MRV, isso não importa. É claro que depois que entregue as chaves, eu tenho outro apoio. Eu tenho outra equipe muito forte, que a gente chama de qualidade, que são a equipe que faz parte do time de assistência técnica, qualidade, que é qual o suporte que eu tenho que dar para o meu síndico. Às vezes, esse cliente nunca foi síndico na vida. A gente está até implantando agora os condomínios de forma virtual. Então, eu preciso, às vezes, ter uma orientação mais presencial, dar mais suporte, como que ele faz as manutenções. A gente tem também, a gente deu uma paralisada nessa ação e estamos repensando, mas é um momento, um dia, onde todo o time de qualidade e assistência técnica ia para dentro desse empreendimento, justamente para tirar dúvidas de todos os moradores. A gente tem que ter uma conexão digital fortíssima, mas tem momentos da jornada que o contato pessoal também é muito primoroso. A visita à obra, por exemplo, porque o cliente acompanha pelas fotos e tal, a gente precisa chegar a uma etapa da obra para dar mais segurança, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos colaboradores, e a gente agenda vários sábados e o engenheiro é que recebe, o engenheiro fala da sua obra. Nesse momento, não é viável a gente fazer uma coisa dessa. Então, como que a gente está fazendo? Nossos engenheiros vão começar a filmar, ele mesmo filma, apresenta, porque é uma forma de a gente conectar com esse cliente. Então, a gente está também se reinventando nesse processo. Então, respondendo, não tem fim. Não tem fim. O nosso objetivo é cada vez mais desenvolver prestações de serviço para contribuir. Tem um para sair agora, que é a escola de síndico, onde a gente criou uma série de conteúdos para auxiliar. Vai vir também, não posso dar muito spoiler, mas também está vindo alguma parte para que o próprio síndico consiga gerenciar de uma forma simples, muito mais simples, o condomínio, desde a parte financeira, até a parte dos locais, as manutenções. Então, a gente não consegue enxergar um fim. A gente quer que esse cliente esteja feliz conosco e possa comprar algum outro produto que a gente possa oferecer dentro do Marketplace, que a gente possa disponibilizar um decorador para ele, porque o nosso cliente quer o apartamento dele lindo. E se você for lá no Instagram e jogar hashtag lovers MRV, você vai ver. Maravilhoso, podem entrar, vocês vão gostar. E até um trabalho que a gente faz orgânico, a gente enxerga os nossos clientes, eles mesmos falando com muito orgulho do meu AP MRV, do meu MRV, e a gente acompanha esse cliente bem de perto e às vezes manda umas cartinhas bem individualizadas para ele, a gente convida vários colaboradores para fazer essa conexão. e isso emociona. A gente tem, sei lá, de forma orgânica, mais de 65 mil pessoas impactadas.